E se o Sr. Chu concordar em deixar as probleidivas terem pelo menos um número por competição? Bom, mesmo que o Sr. Chu concorde, a Rachel não vai. E se eu dizer que os dois já concordaram? Quero poder olhar para trás nesses próximos meses e falar sobre como foram os melhores momentos das nossas vidas. Não posso fazer isso se não estivermos todas juntas. Vamos fazer um número no auditório para celebrar nossa vitória e nos preparar para as regionais. Poderemos contar com mais vozes femininas. Me avisem se souberem de alguém que queira entrar. Mas entre as coisas e as coisas e as coisas, as coisas e as coisas, as coisas e as coisas, eu estou tentando de voltar para trás. Então se, por que a hora a bar closes, e você se sente que está caindo, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.